Você sabia que os Gideões missionários da última hora estão há 43 anos fazendo missões ao redor do mundo? Isso mesmo, 43 anos de obra missionária, realizando a vontade de Deus, o ídolo Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas conhecem os Gideões apenas pelo Congresso Internacional, que é realizado na cidade de Camboriú, conhecida como a capital das missões. Mas não sabem o tamanho que é essa obra fora do Congresso. Podemos dizer que o Gideões é muito mais do que apenas um Congresso de 10 dias. É uma obra missionária com mais de mil famílias de missionários sustentadas em 21 países. O Congresso é apenas um encontro realizado todos os anos para reunir os apaixonados por missões e conscientizar as pessoas sobre a urgência de fazermos missões, pois sabemos que missões está no coração de Deus. Com 43 anos de obra missionária, podemos afirmar que esta obra é de Deus. Centenas de milhares de almas já foram salvas e muitos projetos estão em ação ininterruptamente. Os Gideões contam com um grande exército de fiéis contribuintes que mantêm essa obra, pois reconhecem o lindo trabalho de missões que está sendo feito nos quatro cantos do mundo. Essa obra nunca vai parar. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, seguiremos com o nosso lema. Unir o Brasil para evangelizar o mundo, pois jamais poderemos chegar ao céu de mãos vazias. Vamos realizar aquilo que Jesus nos ordenou. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Se você não pode ir ao campo missionário, a sua contribuição pode ajudar o missionário a ir adiante para ganhar mais almas para o reino de Deus. Seja um Gideão contribuinte. Missões se faz agora ou nunca mais. Gideões, apressai-vos que há sinais de esperança em meio a uma humanidade corrompida, sofredora e sem Deus. Música 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 Glória a Deus. A paz do Senhor, a paz do Senhor, Gideões, glória a Deus. Aquele que pode, aquele que tem Bíblia, tome a sua Bíblia. Eu quero ler um texto bíblico com esta igreja, com este povo, com os internautas, que encontra-se registrado no livro do Gênesis, o primeiro livro do Pentateuco, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 6, Gênesis, capítulo de número 6. Enquanto vocês estão a procurar, eu quero ser bem breve na minha saudação, mas existem pessoas que nós não podemos deixar de honrar. E eu quero louvar a Deus, pelos pastores que aqui estão hoje representando o pastor Zilmar. O pastor Zilmar acabou de sair, os irmãos viram ele falando comigo. Ele me disse, meu filho, eu preciso descansar um pouquinho, tomar um banho, se der tempo, ainda passo aqui para ter ouvido um pouquinho, mas se não der, terei que estar ali no ginásio, pois hoje é abertura oficial ali no ginásio. Então, Deus abençoe o pastor Zilmar Miguel, a sua esposa Mãe Inês, toda a família. Louva a Deus pela vida do pastor Jairo, também que está na condução dos trabalhos, e toda a diretoria. Depois, ao longo da nossa mensagem, eu quero abraçar, eu tenho muita gente aqui que eu considero e tenho um carinho, e o pastor Zilmar já nos permitiu falar aqui do lançamento de um livro, e nesse momento eu cumprimento os demais. Aquele que puder, abra sua Bíblia comigo em Gênesis 6, eu quero ler rapidamente com os irmãos, alguns versículos. O primeiro encontra-se registrado no Gênesis 6 e 5, a partir do versículo de número 5, e diz assim, E Deus viu que a maldade do homem era grande sobre a terra. Olhe para cá, por favor. Eu sei que vocês estão durante um dia todo aí, de adoração a Deus, vamos ver se tem energia. E Deus viu que a maldade do homem era grande sobre a terra. Deus viu o quê, irmãos? Deus viu o quê? Agora vá lá comigo no versículo de número 8. E diz assim, mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Diga assim comigo, Deus também viu graça em Noé. Amém? Agora com a Bíblia aberta ainda, vá lá no capítulo de número 7, no versículo 1. Que diz assim, e o Senhor disse a Noé, vem tu e toda a tua casa para dentro da arca. Pois a ti eu vi como justo. Deus viu Noé como o quê, irmãos? Diante, olha só, diante de mim nesta geração. Agora se você puder antes de se assentar, diga assim, Deus vê tudo, tanto o que é bom, quanto o que é mal. Olhe para o irmão da direita e da esquerda e sente, mas antes de sentar, diga para ele assim, o que Deus verá em ti hoje? O que Deus verá em ti hoje? Tome assento, dando glória a Deus e aleluia. Querida igreja, eu quero antes de começar a ministrar a palavra de Deus, eu preciso fazer um agradecimento especial. Já tem alguns anos que eu tenho tido o privilégio de ministrar aqui. E eu preciso agradecer algumas pessoas. O pastor Valdir hoje está aqui juntamente com o pastor Marcones, né? E eles estão aí incumbidos de representar a diretoria de Gideões, então eu quero abraçar os dois. Já são conhecidos nós, o pastor Marcones ainda há mais tempo, de longas datas. Eu estive aqui ministrando há um mês, ministrei no sábado, na ceia geral, né? E no domingo, no culto da família. É, né? Jairo, pastor Jairo. Pastor Jairo. E estou vendo ali o Daguia também. Deus abençoe, Daguia, um abraço, um beijo no seu coração. São pessoas que sempre me recebem aqui em Camboriú com muita alegria e eu quero honrá-los. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Temos aqui alguns pregadores, amigos, pastor Lorinaldo. Pastor Lorinaldo, a primeira vez que eu preguei aqui, ele pregou uma mensagem, irmão, eu nunca mais esqueci. E ele disse que a geladeira da casa da mãe dele tinha vida própria. E ela ligava na tomada, quando desligava, e eu não esqueci daquela geladeira que andava, rapaz. Meu Deus. Pastor André Reis, um amigo também, companheiro de ministério. Tem sido aí o nosso guia hoje, tem estado conosco no hotel, tem nos auxiliado, uma bênção. Pastor Júlio Fagundes está ali com a família. Pastor Erinaldo, que acabou de orar, não podia ter escolhido pessoa melhor. Viajou comigo, amante das missões. Enfim, todos os demais pastores. Pastor aqui, nosso companheiro também, que pela internet nos conhecemos hoje, conhecemos ao vivo. Todos os irmãos, pastores, pregadores. Depois nós vamos citando o nome. Porém, irmãos, eu tenho que agradecer a Deus pela vida do pastor Reginaldo Ribeiro. O pastor Reginaldo pregou aqui ontem. E ele é um amigo pessoal. Eu estarei ministrando agora em um evento na igreja dele. E ele, apesar de ser um pouquinho mais novo do que eu, ele é o meu professor. Eu amo ouvir o pastor Reginaldo. Então, eu quero agradecer. Ele saiu de viagem para a convenção e deixou um abraço, mandou mensagem. Muita gente mandando mensagem. Pastor Gercínio Santana, se não chegou, está preso no trânsito. É amante de missões. O pastor conhece ele há muitos anos. Me ajuda, ajuda a obra missionária. Somos companheiro aqui nesse trabalho. Também, irmãos, eu quero agradecer de começar a ministrar. Com muito carinho, o pastor Jander Magalhães de Castro. Hoje eu sou o João Batista dele. Vou abrir aqui o caminho e ele vem. Ele deve estar no trânsito também. Mandou mensagem no meu celular. E eu tenho certeza que Deus vai me usar aqui para abrir o caminho para ele estar ministrando a palavra de Deus. Se você gostar da palavra que o pastor Valmir Carvalho vai ministrar, no final, eu vou estar lá atrás. Hoje, especificamente hoje, eu trouxe um livro chamado Betume. Betume é uma obra que eu demorei muitos anos para escrevê-la, para redigi-la e para lançá-la. Hoje é o lançamento dessa obra. Betume, tapando todas as brechas. Mensagem que eu preguei em Camboriú aqui, 2014, 15, que foi a mensagem que Deus me deu graça e me levou para pregar em vários países e pelo Brasil todo. Foi por causa dessa mensagem. E o livro vai ser lançado, está sendo lançado oficialmente para o Brasil, para os irmãos internautas, hoje. Quero agradecer o Rêmulo e o Rubenig, que são ali da editora, RR, e foram meus parceiros e companheiros. E eu tenho também uma obra que eu lancei na escola bíblica, agora em setembro, em São Paulo, do Belém, no nosso campo. Penina vai curar o teu coração. Esse livro tem sido um bálsamo na vida das famílias. E esse Betume, você vai ouvir eu pregar duas folhas desse livro hoje. Se você gostar da palavra, depois eu vou estar com a minha esposa lá fora, onde se compra os tickets para a alimentação do povo aí dos gedeões, está bom? Deus abençoe. Obrigado ao pastor Gilmar, que não está aqui, mas vai saber, pela oportunidade de apresentar essa obra. Para não dizer que o lançamento oficial é hoje, eu só apresentei ela na escola bíblica do grande templo, em Sinop, mas tinha poucos, vendeu quase tudo. Hoje eu devo ter no máximo uns 20 ali. Mas, se você quiser, vai edificar a tua vida. Amém? Queridos, quem ainda aguenta ouvir um pouquinho da palavra de Deus, diga, aleluia. Então, eu quero dizer para você que eu estou animado para ministrar, viu? E nós vamos aí um tempo bom ouvindo o que Deus tem para a igreja. Queridos irmãos, igreja do Senhor, eu estava meditando durante muitos dias, e ontem, ouvindo o pastor Reginaldo, durante a semana, ouvindo alguns pregadores, eu percebi o nível de mensagem que Deus tem dado a esse congresso. Os irmãos têm percebido que aquele negócio de pega, receba, tal, tem diminuído. Não que eu não sou uma pessoa que goste do mistério, do poder, do Pentecoste, mas eu ouvi ontem Deus falar nessa casa aqui, tremendamente através da palavra, e sem precisar de muito oba-oba, muito isso, aquilo, porque a palavra, ela vai penetrando, e o nosso coração começa a arder, começa a pegar fogo, e nós, ao longo das ministrações, vamos ouvindo a voz de Deus, do Espírito Santo, e tem sido muito bom. Tem sido difícil, eu preciso até dar um abraço também, pastor Juliano, não estou vendo ele aí, mas pregou uma mensagem bíblica, e fica difícil para nós subir aqui depois, depois desses homens que falaram tão bem e tão direcionados pelo Espírito Santo. Mas eu costumo dizer que a nossa caneca, irmãos, ela é emprestada, ela é rasa, sabe? Eu sou do interior, pastor do interior de São Paulo, a minha caneca não é tão profunda igual a do pastor André Reis, é mais rasinha. Só que a minha caneca é emprestada, você não pegou, não é? A minha caneca é uma ferramenta emprestada, e o dono da ferramenta está me ouvindo ministrar aqui, então ele vai falar com a igreja, fique tranquilo. Nós lemos um texto, um texto muito conhecido da igreja, um texto que desde os nossos inícios na fé, nós ouvimos falar sobre Noé, sobre a arca, mas hoje Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar com os irmãos, e eu preciso que você memorize bem esses primeiros 15 minutos, porque se você perdeu o que eu vou falar aqui, você não vai conseguir pegar o raciocínio todo. Então fique ligado, nós vamos caminhar aqui uns 10, 15 minutos, depois você vai correr, vai pular, vai dar glória, mas eu quero caminhar no raciocínio que Deus colocou no meu coração. A Bíblia diz lá no Salmos 33 e 3, é conhecido da igreja que Deus, lá do céu, Deus olha para a terra, Deus observa a terra e Deus consegue enxergar todos os filhos dos homens, missionário Alenir, minha amiga pessoal também. Deus olha do céu, diz o salmista, e quando ele observa a terra, ele não consegue ficar sem visualizar uma alma viva sequer. A Bíblia diz que ele vê tudo, pastor. E quando o salmista diz isso, é claro para nós, no texto que li, que Deus vê, que Deus enxerga. Não é novidade para nós. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai lá para Apocalipse, no capítulo de número 2 e o versículo de número 18, você vai encontrar a Bíblia dizendo ali que os olhos do Senhor, presta atenção, são como chamas de fogo, são como o que irmãos? Chamas de fogo. Esse texto de Apocalipse 2, 18 foi escrito para uma igreja, a quarta igreja asiática de Tiatira. A igreja de Tiatira é uma igreja que a sua cidade era conhecida pelo comércio, eles comercializavam muitas coisas. E dentro dessas coisas, eles comerciavam muito metais. E quando Deus escreve para a igreja de Tiatira, Deus faz questão, pastor Lorinaldo, de se apresentar como aquele que tem olhos como chama de fogo. E por que Deus faz questão de dizer que os seus olhos são como chama de fogo? Porque o povo de Tiatira conhecia bem o fogo, eles sabiam trabalhar com metal, então eles sabiam para que servia o fogo. E quando Deus, através de Cristo, diz, olha, os meus olhos são como chama de fogo, Deus estava dizendo a eles, vocês sabem que o fogo, ele tem dois efeitos, o primeiro, purificação e o segundo, juízo. Deus estava dizendo, olha Tiatira, eu tenho visto vocês servirem a outros ídolos, mas eu enxergo tudo, dos meus olhos não escapa nada. E como vocês entendem de fogo, quando meus olhos batem em Tiatira, eu vejo o que é bom, mas também vejo o que é mau. Eu vejo o que presta, mas também vejo o que não presta. Segura Gideões, que vai ficar bom. Deus estava dizendo, eu não só enxergo todos os homens, como diz o salmista, mas com meus olhos eu faço como o fogo faz com ouro, a prata e demais metais. Separo o que é impuro, do que é puro. Meia dúzia já pegou. Eu separo, quando eu olho, o que é puro, do que é impuro. Melhorou. Eu separo o que é puro, do que é impuro. O homem convive com alguma coisa misturada, mas Deus não. O homem aceita alguma coisa misturada, mas Deus não. Ainda que pareça que ele viu e não agiu, eu vou provar para você na Bíblia, que Deus não somente vê, mas ele vê e age. Olha só. Deixa eu dizer uma coisa à igreja. Deus é claro. O meus olhos não somente vê, mas separa o que é bom, o que é puro, do que é mal, do que é impuro. E outra coisa, eu não só olho para separar, eu separo para usar e para abençoar. O pastor marcou de seguro aí, não é o pastor Reginaldo, mas é o discípulo. Se tiver barulho, é com Bíblia. Se alguém correr, é com Bíblia. Se alguém levantar a mão, é com Bíblia. Escute bem. Então, irmãos, está claro para a igreja, está claro para os internautas, para os amigos que nos ouvem pelas redes sociais, que Deus vê tudo, amém? Há alguma dúvida de que Deus vê tudo? Não, senhor. Isso é claro, isso é fato, isso é notório. Então, não é sobre isso que eu quero pregar. Eu só quero que você entenda. E até aqui, me entenderam, amém? Agora, olha o que Deus disse. Eu, o Senhor, o Deus de toda a terra, olhei para a terra. E quando eu estava permeando a terra com meus olhos, vi que toda a maldade do ser humano, toda a ingratidão humana, toda a traição humana, toda a falta de caráter humano, tudo que é mal, as mazelas, as orgias humanas, cheiravam mal as narinas de Deus. E Deus, quando olhou e viu isso, Ele diz, só tem um jeito. Você quer saber que jeito é? Então, diga, eu quero. Deus disse o seguinte, vou destruir tudo. Eu estou começando a aquecer, irmãos, eu estou com a joelheira, que eu estou com a cirurgia para fazer no joelho. Mas eu estou começando a sentir um negócio diferente. Será que é que é a mandura? Eu vou deixar Deus me usar, pastor. Daqui a pouco eu vou perder a ética de pregador de escola bíblica e vou começar a Deus me usar. Mas, Senhor, pastor Reuel, aleluia. Oh, glória. Então, Deus, olhando para a humanidade, disse, não tem jeito, só tem uma saída. Como meus olhos são como chama de fogo e eu enxergo tudo, qual é a decisão depois do que eu vi? Acabar com tudo, vou destruir a terra. E preste atenção na Bíblia. Não é que a Bíblia vai dizer, não, ela já disse. É que a pessoa não abre para ler. Então, ao invés de a gente pegar esse negócio de modismo, a Bíblia vai dizer, não estou criticando ninguém, a Bíblia não vai dizer mais nada, irmão, já disse tudo, não precisa ser renovada, não precisa ser atualizada, a Bíblia disse. É que a gente não leu. Então, quando eu ler a Bíblia, lá está dizendo. Não é que ela vai dizer, ela já disse. E está tudo dito. E olha o que ela disse. A Bíblia diz que Deus não consulta ninguém. Deixa eu tirar isso aqui que eu estou aquecendo. Pastores, obreiros, quando Deus toma decisões, Deus, pastor Lorinaldo, pastor André, pastores, amigos, não precisa consultar homem. O homem ora, o homem jejua, o homem busca a Deus, mas Deus não precisa consultar homem. Porque nós consultamos, pastor Júlio Fagundes, porque nós não sabemos o fim antes do princípio. Mas quem sabe o final? Antes do princípio, não consulta ninguém. E diz, se eu quiser, eu destruo. Se eu quiser, eu acabo. Se eu quiser, coloco o ponto final agora. Seguro, eu vou introduzir um pouquinho e já prego. Esse Deus que vê tudo. E a nossa sorte, a nossa alegria, é que esse Deus que vê, não é como o homem. O homem vê você fazendo coisas boas. O homem vê você fazendo boas ações. Mas logo ele esquece. E tem gente que não faz questão de observar quando fazemos algo errado, e continuar nos observando, para ver se a nossa vida, se tudo que somos, é fruto daquilo que ele viu no momento. Porque tem o dia mau, pastor. Tem o dia que Paulo falou, o dia que a gente não consegue acertar, a mensagem não flui. O louvor não vai. O amigo não veio. O dinheiro não caiu na conta. O pique esqueceu de você. Existe o dia mau. Não julgue. Não coloque ninguém à prova por causa de um dia de vida que você viu dele. Faça como Deus. Deus viu a terra corrompida e disse, eu vou destruir tudo. Só que ele continuou olhando. O Pai, Deus continuou olhando. E em dado momento, a Bíblia diz, achei um homem cheio de graças. Não, você não pegou. Cadê os gideões? Cadê aqueles que vieram adorar pela palavra? Talvez essa tarde, começo de noite, Deus vai te achar. Deus vai te encontrar. Deus vai olhar para você e dizer, é hoje. Te achei. É teu dia. Disseram que não. Mas eu estou te vendo. Eu te vi. Eu te achei. E olha para cá o mais gostoso. Com base no que eu vi, vou fazer outra reunião no céu. O Deus do mês passado está aqui para você. Era uma candorinha a mais, shall we? Quando Deus quer honrar, irmão, muda o horário, faz o que quiser fazer. Deus está olhando, Ele vai te achar. Mas segura que eu quero pregar a Bíblia e o relógio não para. Escute, quando Deus continua olhando, Ele diz, bom, na primeira reunião, eu digo reunião, porque quem lê Bíblia sabe, o céu é composto de, pelo menos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo que é tratado no céu, é em reunião, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles andam em comum acordo. Os anjos estão lá, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um. Eles não tomam decisões, um para a direita, outro para a esquerda, outro no meio. Os três andam de comum acordo. E aí agora Deus viu. O que é que Ele viu? o texto que lemos, Noé. E a Bíblia diz que quando Ele viu, viu um homem cheio de graça. Porque o que tem de pregador, sem graça, né? Não, eu não vou bater não. Tem Bíblia demais, mas sem graça. Faz barulho demais, mas sem graça. Porque graça não é no curso teológico que você aprende. Eu fiz faculdade teológica, fiz até faculdade teológica secular. Mas não teve o dia que o pastor da faculdade teológica, que aqui inclusive me dá aula até hoje na escola dominical, que eu não perco a escola dominical. Diz para mim, hoje o curso é para ser cheio de graça. Noé não fez curso para ser cheio de graça. A Bíblia diz que Deus olhou e achou graça. Qual o motivo? Vou ser rápido. Porque Noé andava com Deus. Quatro escolas, faculdade de teologia. Quanto tempo você anda com Deus? Decorou metade da Bíblia. Faz quanto tempo que você anda com Deus? Eu canto e corro e pulo e o outro canta quietinho, mas quando ele canta, a gente chora. E quando você canta, a gente só sua. Eu não quero nem entrar nesse negócio de bater ninguém. Hoje eu estou cheio da graça. Eu vim com um negócio tão gostoso que o tempo vai ser curto. Mas deixa eu dizer uma coisa. Deus olhou para Noé e viu graça. Quando Deus viu graça em Noé, Ele falou, peraí, eu vou mudar o negócio. Porque se você ler Bíblia, você sabe que a decisão priori, a primeira de Deus era destruirei tudo o que criei sobre a face da terra. Noé estava incluído. Deus não livrou ninguém. Aí Ele deu uma olhada bem e disse, opa, tem um diferente no meio dos iguais. Pegou ou não? Tem um que dá mais glória. Tem um que dá mais aleluia. Tem, tem no meio deles, tem alguém diferente. Então, peraí, vamos fazer outra reunião. E lá no céu acontece a reunião. Quando a reunião acontece, olha a decisão. Deus não consultou Noé, consultou? Deus consultou a mulher de Noé, consultou? Deus consultou os filhos, Noé nem tinha filhos nessa época. Deus decidiu. E na reunião Ele falou, quando eu vi coisa ruim, a minha decisão foi destruir. Mas agora que eu estou vendo um homem cheio de graça, a minha decisão é outra. Fica tranquilo, que eu nem sou movido a barulho, passei disso, eu já sou um pastor de 48 anos, que cometa um erro atrás do outro, e fiz aquela mulher. Fica de pé, meu amor, que garfo. Sou uma mulher linda dessa, eu não sou igual o pregador que falou que a minha mulher é mais bonita daqui, porque ela é mais bonita para mim. Mas eu vou interromper a mensagem, porque essa mulher passou de ontem para hoje, para chegar aqui, parece que é a armadilha do inimigo para judiar dela. Mas você merece ser honrada, meu amor, não tem bênção maior na minha vida do que 28 anos de casado com você. Quem olha para você e fala assim, você tem só 30, aí tem mais 3 de namoro, nos conhecemos com 17, e nós temos hoje 4.8 casados, juntinhos, sem nunca pensar em trocar. Deus te abençoa, eu te amo, você é tudo para mim. Aleluia. Ô glória. Pode bater palma, irmão, que o Tiago de 14 e a Paloma de 21 estão assistindo e dando glória. Porque lá em casa tem uma igreja, irmãos. Mas deixa para outro dia, olha para cá aqui, tem muita coisa, eu quero acabar a introdução, e é a primeira vez que a minha introdução vai ser maior que a mensagem. Escute bem. Então, olha para cá. Quando Deus dá a segunda olhada, Ele fala, opa, a decisão era destruir tudo, mas como eu vi um homem diferente, cheio de graça, agora eu vou tomar uma outra decisão. Pergunta qual? Está fraco. Melhorou? Não, está fraquinho. Quem quer saber a segunda decisão de Deus? Ô glória, olha para cá, diga assim, a primeira era destruir, mas a segunda é construir. A primeira, quando Ele vê os homens corrompidos, eu acabarei com tudo. Mas a segunda, quando Ele vê um homem cheio de graça, aqui a reunião tomou outro rumo. eu vou construir agora. Agora, sabe o que me chama a atenção? Eu preciso ver os pregadores da glória, vamos ver se eles sentem a presença de Deus também. É que quando Deus resolve construir, pastor André, aí Ele vai participar o homem. Pegou ou não? na hora de construir, Ele resolve chamar Noé para um particular. Pastor, eu não estou entendendo, você vai entender. Eu não sei o tamanho da destruição, eu não sei o tamanho do rombo que ficou lá, eu não sei o tamanho do buraco na tua vida sentimental, espiritual e ministerial. Fica tranquilo, Deus continua olhando. Pastor, e por que não aconteceu nada? Ele está esperando a medida da graça aumentar. Quando Ele encontra a graça, Ele vai decidir construir algo. E quando Ele decidir construir, Ele vai dizer, vem André, vem Lorinaldo, vem cantor, vem cantora, vem Júlio, vem Erinaldo, vem Aleni, vem, porque eu tenho um projeto grande, e eu quero colocar nas tuas mãos. Só quem acredita que Deus essa tarde, começo de noite, vai entregar projetos nesse altar, pode estender tua mão, porque está descendo e é projeto grande. É projeto que foi arquitetado lá em cima. Agora segura que eu sei que crente é desconfiado. Segura que eu sei que crente é meio desconfiado. E eu vou te dizer algo aqui, agora segura cinco minutos aí. 2019. 2019, uma escola de samba chamada Gaviões da... Até os crentes conhecem. A Gaviões da Fiel criou um falso Cristo, um pseudo-Cristo. E esse pseudo-Cristo, um bobalhão, bobão, que quando acabou o desfile, estava passando mal, precisou ser atendido pela medicina. Esse bobalhão, fantasiado de um Jesus que eu nunca vi, nem imagino que seja daquele jeito, começa a arrastar Jesus, e esse bobalhão, fantasiado de Satanás, e a escola batendo palma, todo mundo achou que ia ficar o dito pelo dito, o feito pelo não feito. Está tudo bem, está tudo tranquilo, não vai virar nada. 2019. Aí, quando 2019 termina, 2020, a Bíblia diz que em 31 de dezembro, a OMS recebe um alerta. Que alerta foi esse, pastor? Vários casos em Wuhan, na China, de pessoas com um vírus denominado de coronavírus. Aí, brigaram, e teve crente se degradeando. Estadeando. Às vezes, eu não entendo os irmãos. Irmãos, não interessa de onde veio. Não interessa quem criou. Não interessa se foi o homem laboratório, se é mentira. O que interessa é que o vírus existiu e estava aqui. A nossa luta não é lá atrás com quem fez ou deixou de fazer. A nossa luta é para saber como vamos se livrar do problema ou como vamos atravessar o vale. Israel, irmãos, não queria saber de onde vinha o frio nem de onde vinha o calor. Ele só queria saber. De dia, uma nuvem para refrescar a nossa caminhada. De noite, uma coluna de frio para que não morramos no meio do deserto. E agora, o que acontece? A OMS está de alerta e o povo não sabe. Mas eu, irmãos, como pastor, já pastorei algumas igrejas, no meu coração, pensei, Deus estava olhando a terra de novo. Aí veio no meu coração, será que eu estou crente suficiente para subir? Porque o mesmo olhar lá de Gênesis continua em 2019. Deus não gostou. Ainda que aquele Jesus fosse falso, aquela encenação fosse falsa, muitas pessoas entristeceram, zombaram da nossa fé, zombaram do nosso Cristo. E o povo dizendo, vai ficar por isso mesmo, está tudo beleza. Só que em 2020, quando chega o mês de fevereiro, dia 26 especificamente, chega no Brasil. Primeiro caso de coronavírus. Quando é 11 de março, eu estou com uma caravana para Israel arquitetada, fiz um coquetel, porque eu congrego ali numa grande sede, uma das maiores do interior de São Paulo. Inclusive, eu quero mandar um abraço aos pastores, amigos da diretoria, todos os irmãos. E eu lancei um coquetel de uma viagem que eu faria para Israel com os irmãos. Já tínhamos 22 pessoas. aí lançamos o coquetel hoje, no meio da semana, pandemia decretada. Deixa eu te falar um negócio. Fique tranquilo, agora não é hora de barulho. Escute bem. Tome muito cuidado. Porque parece que Deus está vendo e não está tomando atitude nenhuma. Mas eu descobri na Bíblia, quando Deus olha para a terra, em algo específico, Deus olha para tomar atitudes drásticas. Toma cuidado, porque Deus está te vendo. Deus está me vendo. E Ele vai tomar uma atitude drástica. Olha só. Olha só. Deus agora, ou por ação direta, ou permissiva, permite o vírus, o coronavírus, sair matando. perdemos parentes, perdemos amigos, não estou querendo aqui ser duro demais, e dizer que não foi um algo terrível que marcou vidas, mas eu estou querendo dizer que Deus olhou e não gostou do que viu. E quando Deus olha e não gosta do que vê, Deus resolve destruir algumas coisas. Só que Deus continua olhando para o Senado. Escute bem. E Ele continua olhando para Brasília. E quem Ele viu? Um homem. Salvador da Paz. Não, senhor. O povo que é bobinho idolatrou o Bolsonaro. Mas ninguém tira da minha mente que Deus olhou e viu o Bolsonaro. Quem era ex-presidente? Um homem como eu e você, de carne e osso. Um homem que não era referência de casamento, já tinha casado duas ou três vezes. Um homem bruto nas palavras. Um homem que tinha defeito, um homem que tinha falhas. Não estou pregando sua política, eu quero introduzir você na Bíblia. Eu quero mostrar que Deus nunca mudou e não mudará. Então, o que Deus tem para construir na tua vida está de pé. Escute bem. E quando Ele olha para esse homem, o que Ele vê? Muitas falhas, muitos erros. Mas sabe o que eu penso? Ele falou, é o que tem de melhor para o momento. Vou livrar da facada, não porque Ele é um grande, um grande exemplo em todas as áreas, mas porque pelo menos Ele respeita a família, não vai apoiar casamento homossexual, porque nós amamos, nós cuidamos, mas nós não concordamos. Deus não criou Adão e Ivo, Ele criou Adão e Eva. Deixa eu te contar um segredo. Olha o que Deus faz através de um homem, porque esse homem era a favor da obra, a favor da igreja, a favor da família, a favor dos bens morais, um homem de moral, de bons costumes, era um top de exemplo. Não, senhor. Aí Deus usou um homem para começar a dar uma alavancada no país. Só que ao final de tudo isso, Deus continuou olhando. E aí quando Deus olhou para a igreja, sabe o que Deus viu? Uma igreja depois da Covid acomodada de novo. É mais que amandurar. Porque Deus não para de olhar para a igreja. Nós somos o sal dessa terra. Se ninguém faz, a igreja tem que fazer. Se ninguém é, a igreja tem que ser. Se ninguém pode, a igreja tem poder dado em nome de Jesus. Mas agora segura. Segura. Os irmãos viram. O povo, irmãos, começou a se alegrar, porque recebeu bens materiais, a vida financeira melhorando. e a igreja depois de uma lástima que nós passamos, a igreja não voltou a orar, a igreja não voltou a buscar a Deus como antes. As coisas começaram a permanecer normais. Aí Deus está olhando lá de cima e agora nós vamos tomar mais um chacoalhãozinho de Jeová. Mas não é sobre isso que eu quero continuar falando. Eu só introduzi você aqui para você entender que o que Deus faz em Gênesis, Ele faz hoje. Quando Deus olha e vê degradação, destruição da família, bestianismo, homossexualismo, pecados morais, imorais, contra a família, Deus toma atitudes drásticas. Só que a gente às vezes não entende. Agora olha só que coisa tremenda. Quando Deus olhou Noé, Deus falou, peraí, com esse eu tenho que fazer algo extraordinário. Porque ele é cheio de graça. E aqui eu vou pregar 20 minutinhos só eu preciso e está bom. Olhe para cá. Deus chama Noé para um particular e Deus disse assim, Noé, eu tenho observado você, você é diferente, sua família é diferente, seu ministério é diferente. Vocês sabem que se você puxar a genealogia de Noé, de que ele era filho, de que ele era neto, vocês sabem que ele aprendeu muito, com a geração dele. Noé não era cheio de graça à toa. Noé tinha princípios de família. É só puxar a história da família dele, que o tempo não vai permitir entrar. E aí a Bíblia diz que Deus fala para Noé, Noé, vamos fazer o seguinte, constrói para mim uma arca. Só que você vai trabalhar para mim, mas quem vai usar o projeto é você. Vocês me perdoem que eu não tenho costume de pedir para ficar dando glória nem aleluia. Vou ficar bem quietinho agora mesmo, que eu quero que você coma tudo, eu estou nem preocupado. Aleluia. Escute bem, Noé, é o seguinte, Noé, eu tenho um projeto, e se você gosta de marcar a mensagem, marca aí, quatro coisas que Deus faz quando vê alguém cheio de graça. Vamos ver se dá tempo, não é? Vamos ver se dá tempo. Seria num culto normal agora, o meio da mensagem. Escute bem, quatro coisas que Deus faz quando Deus vê alguém cheio de graça. Primeira, diga, primeira, eu quero compartilhar com a igreja, amplia a família. Eu vou correr por causa do tempo. Deus, então, agora está decidido a construir, amém? O desejo de destruir ficou em segundo plano. Por quê, pastor? Ele só vai destruir agora depois que a arca estiver decolada. Pegou ou não? Deus só vai mandar quando você estiver a salvo. Ai, ai, está melhorando. Deus só vai mandar o pior quando nós já estivermos a salvos. Agora, escute, primeira coisa que Deus faz quando encontra alguém cheio de graça, amplia a família. Olhe para cá, a Bíblia diz que após Deus falar com Noé, Deus conversa com Noé, e após o diálogo que Deus tem com Noé, a Bíblia diz assim, e gerou Noé sem cão e já fé. Subentende que antes da conversa os filhos não existiam. Espera aí, pastor, aplique isso aí, explica melhor. Se antes de Deus falar com Noé da destruição do gênero humano, os três filhos não existiam, por que gerar filhos no meio de uma geração corrompida que não serve para nada? Opa, uma lá entendeu. por que? Dá filhos a Noé se a geração está corrompida e eu já decidi, tirando ele, o resto eu vou destruir. É porque quando Deus vê alguém cheio de graça, Deus amplia a família. Mas você está pensando amplia no sentido literal, pastor? Não, também no sentido espiritual. Se o mundo está do jeito que está, por que abrir igreja? porque Deus quer ampliar o teu ministério. Se o mundo está do jeito que está, por que pastor? A minha igreja tem probabilidade de crescer. Porque quando Deus vê graça, Ele quer ampliar o número, Ele quer ampliar a família. Deixa eu te dizer um segredo, esse mundo corrompido, esse mundo destruído, esse mundo sem Deus, esse mundo que não pensa em família, esse mundo que mais está preocupado, irmãos, até dentro da igreja, é uma degradiação, um batendo no outro, um criticando o outro, um atacando, do outro, mas Deus está olhando, está tudo estranho, mas eu vou abrir mais igreja. Está tudo esquisito, mas eu vou ampliar mais o templo. Olhe para cá, a única coisa que eu vejo de interessante aqui, é que Deus fala com Noé, e Deus não diz, Noé, passa para mim os seus requisitos em trabalhar com madeira, passa para mim a carteira profissional, vão vir a empresa que você trabalhou de carpinteiro, Noé, estou precisando de um homem para mexer com tábua, o que me chama atenção é que Deus passou o projeto a Noé, qual era a opção de Noé? Dizer, eu quero, pastor Valmir Carvalho, aonde eu entro nessa? É só dizer, eu quero, eu quero, você quer? se você quer, eu tenho uma notícia grande, se prepara para ampliar a família, se prepara para ampliar as agendas, opa, a tua coisa está feia, mas eu vou ampliar as agendas, porquê? por causa da graça, porquê? por causa da minha autoridade, sobre a tua vida, porquê? eu tenho te visto diferente nessa geração, porquê? porque quando eu vejo um homem cheio de graça, meu coração ferve, e eu preciso construir alguma coisa, aleluia, você pode adorar, porque essa noite Deus está perguntando, quem quer? quem quer? aonde tem um crente que quer? só diga, eu quero, agora deixa eu correr, para chegar na conclusão boa, primeira coisa, então Deus amplia a família, segunda, e isso aqui eu preciso que você pegue, sabe porquê irmãos? tem gente que não acredita mais em nada, é que Deus quando encontra um homem, uma mulher, um crente, alguém cheio de graça, Deus revela mistérios, ah irmão, eu vou dar lugar, eu estou sentindo um negócio, mas eu não sei, se eu estou sentindo sozinho, mas eu vou dar lugar, não é igual de Elias não, senão você tinha caído, mas olha para cá, segunda coisa, Deus revela mistérios, Deus olhou para Noé e falou, Noé, eu tenho um mistério para revelar, e eu quero revelar para ti, aí Noé, eu creio que impactado com aquela voz, disse, o que que é? o que que o senhor tem para me passar? aí ele falou assim, eu tenho uma obra diferenciada, e eu estava observando a terra, o altar dos gideões, a igreja, os internautas, eu comecei a dar uma olhada, e eu achei você diferente no meio daquele povo, e eu tomei a decisão de construir algo muito grande, tem alguém pegando, e eu quero revelar os meus mistérios a você, Rebaquiamandurá, o crente, o homem, a mulher, cheio de graça, sempre vai ter mistérios revelados por Deus, se você crer, tem mistério para você essa noite, tem mistério para o teu ministério, Deus tem um mistério para revelar na tua vida, talvez, ninguém ainda está sabendo, Rebaquiamandurá, ai eu estou sentindo Deus irmãos, eu estou sentindo que tem mistério sendo revelado essa tarde, Deus tem mistérios para revelar, mas não será para todos, é mi que a for que a lai, é mi nasce a candurá, ah se nós fôssemos entrar na Bíblia, ah se nós fôssemos falar dos particulares que Deus tinha com os seus profetas, tanta gente querendo saber, mas Deus não falava, tanta gente querendo ouvir, mas Deus não revelava, tanta gente com medo, mas Deus silenciava, ai um garoto vai ser cuidado e tratado em Siló na casa do sacerdote ali, meio desviadão coitado, já tinha anos que Deus não falava mais com o povo, e ai Deus olhou dentro do templo tinha um garoto e esse garoto quando ia dormir a última visão que ele tinha era do candelabro, ai Deus olhou e falou peraí, não está na internet vendo pornografia, acho que é com ele que eu vou falar, o garoto era garoto mas Deus olhou e falou peraí, esse garoto vive com dois garotos que fazem orgias sexuais na porta do templo com eles não dá para conversar o computador deles não deixa eles ter contato comigo ai que vontade de pregar eu estou uma hora onde que tem uma câmera aqui para me dizer algo para Jesus não sei onde está deixa eu contar um negócio da igreja Deus continuou olhando ai Deus viu um garoto que vivia no meio de dois garotos mas tudo que os garotos faziam para ele não servia você não é todo mundo sabe qual é o meu sobrenome Carvalho tem outros valmires por ai então você não é todo mundo se você quer ter mistério de Deus revelado na tua vida pelo amor de Deus não saia desses gideões sem saber que esta palavra está falando é uma palavra pastoral falando com a igreja e está dizendo se coloque como diferente porque se Deus acha graça ele vai revelar mistérios a você pastor da onde vem essa revelação é dos mistérios que ele fala comigo a noite pastor da onde o senhor tira essas pregações é das revelações que ele me dá quando eu pego a palavra será mais que amando Deus olhou dentro da casa de Eli desviou o olhar de todo mundo e pegou um garoto ele pode pegar você e ele disse garoto eu vou te revelar algo que nem o profeta Eli não sabe é uma missionária do Acre eu te vejo dá vontade de chorar que coisa gostosa que momentos bons passamos lá Deus abençoe beijo no coração do Acre e da senhora olha para cá que eu já estou concluindo infelizmente escute bem isso aqui escute bem isso aqui quando Deus acha esse jovem a Bíblia diz que ele chama três vezes e o jovem ainda nem conhecia a voz de Deus agora e você que conhece e você que adorou ontem adorou de manhã adorou a tarde o que Deus não pode fazer com o seu ministério meu Deus se você ouviu o que Deus está falando agora você pode levantar tua mão porque Deus está procurando ainda viu pastor André pastor Lorinaldo pastores aqui Deus está procurando ainda e quando ele encontrar ele vai usar em algo grande extraordinário porque Deus porque Deus não chama homem cheio de graça para passear daqui para lá é para construir coisas grandes agora segura deixa eu ir para para a quarta deixa eu pular um pouquinho e vou para a quarta para a terceira e nós já vamos começar a terminar escute bem então primeira coisa que Deus faz quando encontra alguém cheio de graça se lembra ou não faz o que? ah não estou entendendo o que ele faz oh glória e qual é a segunda coisa que ele faz quando encontra alguém cheio de graça igual vocês revela mistérios oh irmãzinha não espera não tem gente que não vai receber nada pega o teu mistério agora viu oh breiro não fica esperando alguém levantar para você levantar junto não tenha vergonha se Deus me usar para falar contigo eu sou um pastor de quase 50 anos irmão eu já passei do tempo de animal de torde o meu negócio é a palavra e Deus falou comigo eu quero achar nesses gideões obreiros cantores mulheres homens cheio de graça porque o dilúvio vem e eu tenho grandes projetos a realizar com eles terceira coisa só envolve quem é cheio de graça em projeto extraordinário irmão segura porque agora eu já estou correndo contra o tempo olha para cá deixa eu te contar um negócio às vezes você vê um pregador que começa pregando o negócio não flui é assim com a gente às vezes às vezes o número de pessoas agora repartiu foram lá para o ginásio não tem problema quem tem estrutura bíblica prega como se tivesse todo mundo aqui agora deixa eu contar um negócio para você eu não tenho preocupação com essas coisas deixa eu contar um negócio a você quando Deus encontra alguém cheio de graça eu acho que ele me encontrou eu acho que ele encontrou mais alguém aqui pelo barulho Deus chama envolve projetos extraordinários só que de repente quando o homem vê é só uma tábua o que você está fazendo velhinho não eu vou construir aqui um cachotão como um cachotão que tamanho 300 couvus de comprimento cerca de uns 145 metros dependendo do couvus se for hebraico ou egípcio que do dedo aqui no cotovelo dá uma diferencinha de centímetros 150 para arredondar a conta e alguém dizia mas essa tabuinha pegou? vai virar uma arca de 150 metros? não, não eu acho que o senhor está louco velhinho eu gosto irmão de pregar aqui porque o povo pega parece pequeno mas vai crescer parece que não prega nada mas tem bíblia parece que não sai nada mas tem um são e de repente alguém começa a ver a tabuinha aumentar de tamanho e alguém pergunta o que é isso velhinho é o meu cachote vai ter 30 couvus de altura você está ficando doido construindo reta para qualquer uma é para cima tem ministério ah meu Deus Deus revela muita coisa e a hora voa que é só assim mas quando faz assim cai ah meu Deus pega tem ministério irmão que vai bem enquanto está aqui mas pegou a primeira subidinha não tem segunda não tem primeira ele quer subir em quinta e aí começa a patinar a embreagem feder queimado e vem capotando para baixo quem essa tarde será que quer receber de Deus algo para o seu ministério subir a subida Deus vai trocar motor 1.0 por motor 2.0 a arca não vai crescer pastor Dorinaldo só para frente vai crescer para cima não você não pegou dá para melhorar vai crescer para os lados tem crente que vai olhar e não vai entender meu Deus olha o tamanho da igreja meu Deus olha o congresso que ele está pregando ah não eu vou entregar meu Deus olha o que Deus está fazendo com o ministério dele meu Deus olha que família linda Deus deu para ele meu Deus olha que casamento duradouro tem ele meu Deus olha que filhos lindos tem ele é que o projeto agora está crescendo para cima vai que amandurar você quer receber autoridade para parar de andar só no reto e para começar a encarar a ladeira porque teu projeto agora vai crescer para cima mas não vai parar aí também vai crescer para os lados olha para cá 25 côvados 15 metros de altura 30 côvados 25 metros de largura 12 30 metros de largura 12 metros e meio a 15 só que agora quem passa não vê mais uma tabuinha quem passa não vê mais uma igrejinha quem vai no instagram não vê você pregando mais para meia dúzia todo dia eles não gostam eles não gostam da gente mas acompanham na internet eles não gostam da gente mas ele olha o nosso ministério como vai eles não gostam da gente mas clica lá nas igrejas que a gente prega ele não gosta de você mas olha se está tudo bem na tua família olha o que você está postando mas Deus está dizendo essa noite é que o projeto agora começou a crescer para cima e para os lados porque uma talbinha passa desapercebida aray tchocô porque tudo que nasce grande é monstro agora na hora que a arca começa a engordar aray tchamando kandorá e basta que é deixa eu terminar agora ai meu Deus era aqui que eu queria aprofundar agora já vi ali mas deixa eu concluir diga comigo quarta coisa que Deus diga quarta coisa que Deus faz quando encontra alguém cheio de graça nunca deixa olha só isso aqui eu queria se você pudesse você anotasse aí e levasse isso para sua casa de lembrança nunca Deus vai deixar um cheio de graça fundar se coloca de pé para não ser cansativo que é melhor deixar com sede do que teve um pastor que me ensinou algo eu vou pregar isso nos gideões vai para o mundo por causa das minhas redes sociais teve um pastor que disse assim para mim pastor Valmir com 30 40 minutos eu prego o que eu sei com 50 minutos eu prego tudo que eu sei agora se passar de uma hora eu falo até o que eu não sei então já passou 50 minutos e banduque me narra eu estou preparando o caminho para o pastor Jando então não tem tanto eu já prego aqui há muitos anos ninguém vai me matar por causa de 5 minutos olha para cá ainda mais que eu sou ofertante daqui a pouco eu agarro com esse povo olha que eu preciso terminar isso aqui quarto diga quarto eu nunca vi o barco não está fraco o barco de um cheio de graça naufragar não, não vira para alguém e diga não vai afundar não vai afundar não vai afundar não vai naufragar não vai capotar aerecandura por que pastor? porque quem é cheio de graça não afunda nunca escute essa Deus chegou em Noé e disse assim Noé entra dentro desse caixote segura entra dentro desse caixote certeza senhor? certeza você betumou o caixote betumei betumou por dentro betumei betumou por fora betumei então entra que as brechas estão tapadas quando você vê um projeto afundando é brecha não entra água no buraco grande só entra água em brecha porque quando o buraco já está grande afundou o projeto as águas entram pelas brechas e sabe a pressão dentro da arca era muito grande e aí Deus disse betume a arca por dentro meu filho porque tem pressão não tem irmã uma nora três sogrinhas ou uma sogra três norinha três filhos um ano e dez dias a dezessete dentro de uma arca não tem mercado não tem shopping não tem padaria tudo que tem é glória a Deus aleluia cem canta Jafé tirou oferta cão hoje vai dar um testemunho a mulher de Noé vai repetir hoje o hino do Senhor de oração amanhã a nora de Noé canta um hino novo da Cassiane são quase um ano e meio um ano e meio um ano e um mês quase um ano e meio mês de arca tendo pregador repetido mas ninguém pulou para fora tinha cantor repetido mas ninguém pulou na janela da arca tinha três homens na arca nenhum casou com um homem dentro da arca essa bagunça vai acabar no Brasil andai 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 amandu quiminahai tinha três noras dentro da arca nenhuma pegou a soga e falou vamos jogar para fora amandu quiminahai sabe porquê porque as brechas estavam tapadas segura irmão que dá tempo disso aqui virar uma panela de pressão e agora deixa eu te contar um segredo assim que entraram Deus não deixou entrar mais ninguém porque quem fecha a porta da arca não é pastor não é pregador eu não posso fechar a porta para o André não posso fechar para o Júlio para de falar mal dos outros de mim eu não estou falando mal de você nós não podemos fechar a porta para ninguém quem fecha a porta é Deus quando Deus lacra pastor Rinaldo acabou meu irmão vai não tem campanha pode fazer campanha 24 horas vir para alguém me ajuda me ajuda eu quero acabar com fogo com tu que diga é Deus que fecha é Deus que fecha e é Deus que abre agora segura essa quem betumou a brecha da porta por fora fica para o dia que você me levar na tua igreja eu vou te explicar isso aí porque por dentro não é betumou por fora ele betumou só que depois que a família estava dentro não entrou bico viu quem olhou e tirou o sarro não entrou quem chegou aqui na hora do amém não vai entrar no mistério porque não entendeu que eu preguei durante 50 minutos é para quem entrou no começo do projeto escute todo mundo lá dentro Deus vai e fecha e agora quem betumou por fora a porta da arca porque uma brechinha ficou deixa eu contar um negócio último versículo 22 Noé diz assim fez tudo Noé fez tudo segundo Deus alguém pegou ordenou se você é cheio de graça se fez tudo que Deus mandou fica tranquilo Deus vai lacrar teu projeto e ninguém vai afundar é ele Miramai encerrei agora de verdade alguém olha Noé trancado lá dentro já tinha alguns dias que chovia e alguém diz assim adianta uma igrejona dessa adianta postar cartaz adianta investir adianta gastar no ministério enquanto eles diziam isso lá em cima papai falava bom segundo a nossa reunião hoje é dia do projeto de Noé flutuar segundo o pastor Erinaldo a ordem de Deus tem data para o projeto sair do chão cutuca alguém diga arranca o projeto da gaveta arranca o projeto da gaveta tira do coração o desejo tira de dentro de você a vontade de fazer porque a chuva já está caindo aqui em Camboriú está caindo chuva lá atrás está caindo chuva no altar e Deus está dizendo hoje eu vou tirar teu projeto do chão hoje eu vou tirar teu projeto do chão hoje eu vou tirar teu projeto do chão olha para cá olha para cá quando o projeto saiu oh coisa boa a última preocupação para nós encerrar papai aonde é o leme do navio porque jovem tem o negócio de fazer umas perguntas na hora que a coisa aperta papai quem vai pilotar o projeto só em 1850 55 que inventaram o controle remoto ainda com fio sabe aquele controle remoto amarrado que se você puxasse caiu o aparelho mas lá no tempo de Noé deu já aqui o controle remoto sem fio tua empresa tem controle lá em cima tua família tem controle lá em cima teu ministério tem controle lá em cima olha para cá olha para cá tem alguém lá em cima com controle remoto na mão tem alguém lá em cima dizendo vai parar no Araraque teu ministério não vai parar onde disseram rapaz teu ministério não vai afundar o teu ministério tem lugar para chegar meu irmão você pode sair do teu lugar correndo sem sensacionalismo pastor tem alguém para louvar Deus eu nem vou eu estou debaixo da mão do pastor ele escolhe quem ele quer que canta um canela de fogo um homem de Deus que já cantou enquanto ele canta eu quero convidar você olha para cá olha para cá diga assim o meu projeto tem um dono e o dono do projeto tem o controle agora diga primeiro não vai afundar segundo não entra bicudo ai ai você não pegou terceiro não vai faltar combustível ai que vontade de pregar nosso centro da glória eu não vou parar quarto ninguém vai morrer de fome dentro do meu projeto ai 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 cinco não vai ter divórcio no meu projeto três noras três filhos entraram três noras três filhos saíram ai pastor Sena segura segura já sai do seu lugar o cantor está chegando ramando candurá corre cantor corre para cá Elizabeth 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 Sales cadê 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 corre para cá corre para cá Elizabeth olha aqui irmãos olha aqui olha aqui então vem cá comigo vem cá comigo que você correr aqui para nós fazer um mistério de Deus aqui gostoso com Bíblia olha para cá diga meu projeto não vai afundar cutuca o irmão não vai faltar combustível tem interesse certo para chegar ninguém precisa descer dele tem alimento dentro dele o projeto não é meu eu só estou administrando ah não você não está acreditando sai do teu lugar vem 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 que nem essa mulher irmão ela já está vindo balançando a arca irmão sabe o que ela está dizendo choveu no meu projeto ei cancho que minai deixa eu contar um segredinho que a senhora não sabe o projeto sai do chão não é com força de homem o projeto sai do chão não é com goteira de homem quando Deus abrir o céu vem água de baixo vem água de cima vem água dos lados vem 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 porque tem projeto saindo do chão hoje Deus olhou no meio dessa igreja essa tarde e Deus encontrou crente cheio de graça sai do teu lugar vem 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 porque Deus está falando ao meu coração hoje eu quero pegar crente cheio da graça quero tirar o projeto deles do chão e quero fazer flutuar vem vem pode vir de joelhos coisa linda que é